Música Os estivadores de Santos devem retornar ao trabalho nesta quinta-feira, conforme decisão ontem dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A greve da categoria, que dura 10 dias, foi julgada não abusiva pelo tribunal. O impasse que causou a greve, entretanto, não foi solucionado. Ele refere-se à escala de trabalhadores em percentual paritário, ou seja, 50% de trabalhadores avulsos e 50% de trabalhadores vinculados. O tribunal decidiu que o caso será transferido para a Justiça do Trabalho de Santos e determinou que seja feita uma perícia nos terminais portuários para saber como vem sendo feita essa escala. Os estivadores terão assembleia às nove horas desta terça-feira, mas a determinação é pela volta ao trabalho, pois se isto não ocorrer, haverá multa de R$ 100 mil por dia. A greve envolve três terminais portuários, Libra, Santos Brasil e BPT. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.